Alexandre, nesse mesmo evento aí no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro criticou mais uma vez as restrições impostas pelos estados e ameaçou baixar um decreto para atacar essa prática. Vamos acompanhar. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até, para quem estudou no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce e esse decreto, o artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Então, Alexandre, eu queria que você falasse sobre essa possibilidade de decreto que o presidente deixa aberto e sobre essa possibilidade também de que ninguém conteste, ou impossibilidade de contestação de um decreto presidencial. Pois é, o senhor, você falou ameaça de decreto. Vejam só como está esse país, em que é um decreto que ameaça fazer cumprir a Constituição. Essa é a ameaça. Temos que cumprir a Constituição, porque é o artigo 5º, como ele lembrou, é o artigo 60 que diz, não é nem objeto de emenda, não pode alterar a cláusula pétrea, a linha 8, a linha 15, inciso, perdão, 8, 15, 16, que trata de direitos e garantias individuais, que não estão sendo cumpridas. Então, tem que haver um decreto para fazer cumprir a Constituição. Não, é esse o país maluco em que nós estamos vivendo nesse momento. E você mencionou que ameaça, eu vi hoje no jornal também, dizendo, Bolsonaro ameaça com decreto. Estamos ameaçados de que alguém nos faça cumprir a Constituição. Isso resume tudo. Esse é o verdadeiro, como é que ele chamou, de pleonasmo abusivo, um decreto para fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Não estou sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok.